E a planta de hoje, a planta que nós vamos falar hoje é a camomila. E a camomila é uma planta muito comum. Se você nunca viu a camomila, ela é uma margaridinha, uma margaridinha amarelinha, bonitinha. E a gente usa justamente as flores dela como medicamento. As folhas dela são todas espicadinhas, parecem palitinhos, filamentos, não formam uma folha como a gente costuma ver. E tem um aroma muito interessante. O aroma da camomila é muito utilizado pela indústria de alimentos e de bebidas para aromatizar os produtos. O nome científico da camomila é matricária camomila ou camomila recútita. Esses dois nomes são nomes comuns da camomila. Hoje em dia, o mais moderno é chamar de camomila recútita. Esse é o mais moderno hoje. Mas por esses dois nomes, você pode pesquisar e você vai encontrar muita informação sobre a camomila. E então, o que é que eu encontrei sobre a camomila? Quais foram as pesquisas, os dados que foram encontrados sobre a camomila? Contra as cólicas menstruais, intestinais, que foi muito falada, popularmente muito utilizada a camomila, realmente tem uma excelente ação espasmolítica. E espasmolítico significa que ela inibe a contração dos músculos lisos, que envolvem o útero e o intestino. Porque essa dor da cólica está diretamente ligada com a contração dos músculos. Quando eles contraem, seja para expulsar o endométrio, que é a parte que você vai ter a menstruação, então vai expulsar o endométrio de dentro do útero. Ou no caso da intestinal, vai tentar expulsar as fezes por conta da infecção, vai tentar expulsar as fezes mais rápido e vai ter uma contração da musculatura. Então ela é espasmolítica, evitando essas contrações e com isso, evitando as dores das cólicas causadas. Como anti-inflamatório e como analgésico, a camomila também demonstra sua atividade muito bem. Em vários modelos inflamatórios, cada tipo de inflamação tem sua resposta diferente, a camomila teve excelente ação analgésica e anti-inflamatória. No caso da osteoartrite, por exemplo, que é uma doença óssea inflamatória, principalmente nas articulações, ela reduziu a necessidade de tomar anti-inflamatório e analgésico pelos pacientes. Então os pacientes que tomaram a camomila, consequentemente tiveram que tomar menos anti-inflamatórios e menos analgésicos, demonstrando a capacidade dela em ajudar nesses casos. Ela não curou a osteoartrite, mas ela melhorou muito a qualidade de vida das pessoas que tinham osteoartrite. Para os diabéticos, a camomila também é excelente, porque além dela ajudar a controlar a glicemia, ela causa redução dos índices de açúcar na corrente sanguínea, ela baixa a glicemia, ela também é protetora das células beta do pâncreas, que são células relacionadas com a produção de insulina. Então se você tem, por exemplo, uma diabetes tipo 2, é muito interessante usar a camomila, porque além dela ajudar você no controle da sua glicemia, ela ainda vai proteger o seu pâncreas para que essa condição diabética que você tem não piore. Então ela demonstra aí uma excelente capacidade de ajudar nos casos, nos tratamentos de diabetes. Por fim, para problemas gástricos. Se você sofre de gastrite, refluxo, úlcera gástrica, a camomila é um medicamento fantástico, porque ela reduz a acidez estomacal. Reduzindo a acidez estomacal, ela reduz o refluxo. E além de reduzir o refluxo, reduz os impactos do suco gástrico sobre a gastrite. A parede do estômago está inflamada e o ácido piora esse estado. Então reduzindo a acidez, você tem um melhor estado no caso de gastrites. E para quem tem úlcera gástrica, além de reduzir a acidez, o potencial cicatrizante dela acelera a cicatrização dessas úlceras também. Então é um maravilhoso medicamento para problemas estomacais. Música Música Legenda Adriana Zanotto